Vídeo da torneira humana. Não encontrei detalhes sobre esse caso, pois não tem como fazer uma simulação do que houve para ele estar aí, então eu vou fazer uma simulação do vídeo e espero que você goste, pois é só uma simulação, então não pesquisem sobre o vídeo, porque para algumas pessoas ser pesada, para outras não, mas é um vídeo totalmente perturbador. É, não olhem, e eu deixei a simulação para os curiosos, só isso. Camara, desgraça! Eita! É o Fred, porra! Eita! 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 Avin! Avin!